Boa noite para você da Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O assunto que abrimos o SP Record desta terça-feira pode envolver muita gente. Você já forneceu dados pessoais em lojas, farmácias, para conseguir algum tipo de desconto? Muita gente, né? Você já chegou a perguntar o que seria feito com esses documentos mais tarde? Agora uma nova lei deve proteger o consumidor e a repórter Paola Viana foi entender melhor como vai funcionar. Pode ter certeza que muita gente já esteve na mesma situação da Marcilene. Quando eu passava em farmácias ou em supermercado, eles pediam o CPF oferecendo descontos e a gente acaba fornecendo, né? Interessado nos descontos também. E depois retornavam muitas ligações, oferecendo produtos, pacotes de telefonia, de telefone celular. Chegou na minha casa cartão de crédito que eu não havia solicitado. Já prontinho com o meu nome, sem que eu tivesse pedido a nenhum banco. O que a atraiu a fornecer os dados pessoais foram aqueles descontos oferecidos por estabelecimentos como farmácias e supermercados. Você informa o CPF e ganha vantagem em alguns produtos. Só que por trás disso, os documentos da pessoa ficam registrados em um sistema que pode não ser tão sigiloso assim. Pensando nisso, o Senado aprovou a nova lei de proteção de dados pessoais. Na prática, o que muda é a explicação que as empresas vão ser obrigadas a fornecer para o consumidor sobre a forma que os documentos vão ser usados. Agora, o consumidor vai ter que ser informado a respeito de como os dados dele serão tratados. Ou seja, para que aquela empresa vai usar os dados? Qual que é a finalidade? Qual que é a necessidade? A empresa vai ter que pedir permissão para o consumidor para fazer isso. Normalmente, a gente coloca os dados, às vezes, num site e aí tem lá todos aqueles termos, a gente não lê e clica e deixa lá. Então, na verdade, não pode ser assim. A coisa tem que ser muito clara e muito específica. A empresa vai ter que te dizer e deixar os seus dados também disponíveis para você acessar e para você retirá-los quando quiser. Além disso, há informações que não podem ser solicitadas nem por órgãos públicos. São chamados dados sensíveis, que incluem, por exemplo, opinião política, religião e até opção sexual. Essas questões políticas, essas questões religiosas, elas são muito mais íntimas, né? E usar isso de uma forma comercial para poder se beneficiar sobre isso é uma coisa, assim, bastante grave. A lei agora aguarda a sanção do presidente da república. Se aprovada, tem um ano e meio para entrar em vigor.